Rapaz, uma coisa que eu acabo vendo muito é que há uma certa resistência geralmente quando artistas largam de cantar inglês no rock e eles acabam optando por fazer letras em português. Vocês sentem isso dentro da realidade da causa? Que há uma dificuldade, há talvez um problema de acesso, de aceitação do grande público por causa de cantar inglês? Talvez o público esteja mais acostumado a cantar inglês? Como é que vocês sentem isso? A gente conversa muito sobre isso. Vamos para os pontos positivos do inglês. O inglês é melodioso, a gente sabe que ele é uma língua melodiosa e tudo. E é uma língua que pela questão da universalização entra, chega. Você consegue, a gente vê muitas bandas que a gente tem como referência que cantam inglês e que rapidinho conseguem esportar, são escutados lá fora. Mas a opção por cantar em português, primeiro foi a dificuldade mesmo da língua. Eu não tenho domínio da língua inglesa. Posso até ir dar uma enroladinha ali, mas é enrolado inglês. Mas vocês já tiveram música em inglês? Não, não. Nunca nem passou. Ah, tá. Nunca foi ideia da banda. Mas a gente parou para pensar sobre a questão de acessos que realmente existem. Existe. Só que, para mim, nunca foi um trave. Eu acho que, até na minha personalidade mesmo, eu gosto de ser muito direto. Pode existir um queixo de subliminar nas letras, mas é bem sutil. Eu sou direto mesmo. Sim. E aí, quem é até um pouco mais subliminar nas letras, acaba sendo o Valmineto. Ele é um pouco mais comedido, mas passando o papo dele. Mas eu não. É diretão. É isso aqui e pronto, cara. A parada é essa daqui. Aí, se não aceitou... Às vezes é até um filtro. E isso, como tu falou, acho que a ideia da banda sempre foi essa de... Cantar em português. Cantar em português. Ser mais objetivo no que está falando. Ser mais objetivo. Porque é a língua da gente aqui, né, mano? A língua da gente. Fica mais fácil de comunicar. A gente realmente quer que o cara, porra, ele escute aquela letra e... Não só pela melodia, mas pela letra também. Pela letra. Aquilo faça sentido para ele de alguma forma, entendeu? Foi uma opção até de modelagem de vocal. Também. De não deixar meu vocal muito extremo, para que as pessoas escutem. E que diferentes pessoas escutem. Tu acha que no inglês ia ficar mais... Claro. Assim, meu ponto de vista, sim. Acredito que sim. O cara, às vezes, está muito ali pelo balançar, pelo... Mas e aí? O que esse cara está falando? Isso. Entendeu?